Olá pessoal, muita luz, muita paz, namastê a todos, voltando então, assunto de hoje e agora Câmara de Contato, como organizarmos um grupo para manter contato com seres extraterrestres. Bom, eu vou contar a história, uma história real de um fato que aconteceu, não só com o meu grupo, mas com um grupo muito famoso aí na mídia, no Peru, lá pela década de 70 também, tinha um grupo de jovens, jovens na faixa dos 16, 17, 18 anos de idade, os seus pais eram ufólogos, ufólogos casuísticos e tal, e esse grupo de jovens começaram a montar um grupo juvenil de ufologia, um grupo juvenil de ufologia, e eles começaram a se reunir semanalmente para fazer estudos de ufologia, debater, conversar, estudar, até que um belo dia desse grupo do Peru, resolveram fazer meditação no final do grupo, porquê? um dos participantes deste grupo, era um garoto chamado Sisto Pazwell, e esse menino começou a ter umas, uns break mediúnico, uns transe mediúnico, e sua mão começou a mexer automaticamente, sem o controle dele, né, então eles resolveram ver se aquela mão escrevia alguma coisa, se era algum fenômeno psicográfico, e quando ele pegou uma caneta e um papel, ele começou a receber, a escrever mensagens de um suposto extraterrestre, então através dessa psicografia, o grupo ficou todo impregnado aquele dia todo, e começaram a fazer perguntas para esse pseudo ser extraterrestre, certo ser extraterrestre que estava psicografando através daquele menino, que nunca antes tinha manifestado nenhuma mediunidade, nada, nada, foi só a partir dessa questão, e esta suposta entidade, que psicografava através desse garoto, né, começou a falar que era de um planeta assim assado, né, que era de um planeta que ficava em Alfa Centauro, no sistema de Alfa Centauro, ok, e o planeta que ele vinha se chamava Apo, Apo, e aí os garotos, foi um dia, dois dias, três dias dessa reunião, um dia o garoto falou assim, olha, vocês não poderiam mostrar suas naves para nós, né, onde vocês estão? É, eles falavam assim, nós estamos num determinado, não falavam que era espírito, tá, já não falavam que eles eram espíritos, falavam, olha, nós estamos em tal lugar e comunicando com vocês através da telepatia, essa coisa toda. Vocês poderiam provar que vocês existem, que vocês são reais, e essa mensagem falou, ah, então vocês falavam o seguinte, vocês vão, tal dia, tal hora no campo, que nós vamos mostrar nossas naves para vocês. Então, isso era um contato programado. Então, esses jovens foram, levando máquinas fotográficas, filmadoras, tudo que vocês possam imaginar, né, e no horário programado, e no local programado, as naves apareceram. Eles filmaram, eles fotografaram, e no dia seguinte, isso estava em todos os jornais e televisão do Peru. Imagina o boom que não deu. Isso era, eles iam de fim de semana. Aí, próximo final de semana, os repórteres estavam todos em cima dele. Todos os repórteres da televisão, do jornal, lá do Peru, estavam em cima dele. Ah, nós também queremos ver, nós também queremos ver, nós queremos fotografar, nós queremos ver. Você não pode levar a gente nessa vigília aí? Ele falou assim, ah, eu tenho que, vamos fazer a nossa reunião, não vai perguntar para a psicografia, né, porque, ok, eles não sabiam quem era, era através da psicografia. E aí, eles foram lá de novo, né, com os repórteres juntos, participaram da reunião mediúnica deles, né. Os repórteres fizeram pergunta, se eles podiam também ver, eles falaram, não, não, vocês podem ir, tal dia, tal hora, que nós vamos mostrar para vocês também. E dia e hora marcada, foram lá e apareceu para as câmeras de televisão, para os repórteres e para todo mundo que estava naquela vigília. Você imagina o boom que isso não deu. Eu lembro que lá na Espanha, o jornal espanhol enviou para o Peru, um de seus repórteres para cobrir essa matéria, e fazer toda uma matéria sobre o tema, né. Um repórter que não tinha nada a ver com ufologia na época, nada a ver, era um cara chamado JJ Benítez. Ele nunca tinha nada com ufologia. Ele chega lá no Peru, mameia uma história, participa da reunião com os meninos, vai para o campo e os ufos aparecem. Ele fica louco, ele entra num desequilíbrio mental depois disso. Depois disso, ele faz a matéria, ele fotografa, ele filma, e a partir dessa data ele se torna um dos maiores ufólogos do mundo. Escreveu dezenas de livros de ufologia. Escreveu aquela Operação Cavalo de Troia, famoso dele lá, né. Mas é ficção. Mas ele escreveu muitos livros de casuística ufológica e tudo mais. Então, isto que acontecia naquele grupo é exatamente, exatamente o que aconteceu com o meu grupo aqui em Limeira. Nós tínhamos uma escola de Tai Chi, nós tínhamos uma escola de Kung Fu, e os participantes dessa escola, nós fazíamos meditação. E nós gostávamos muito de ufologia e de espiritualidade. E nós tínhamos vários médiums em nosso grupo. E através desses médiums, os contatos com os espíritos começaram, e depois o contato com os extraterrestres também começaram da mesma forma, da mesma maneira, muito parecido. Então, nós costumamos entender que esses agrupamentos, essas reuniões, esses grupos que vai focado na ufologia, nós vamos chamar de uma câmara de contato. Onde os ETs observam, analisam, e pode decidir ou não se vai dar um contato para esse grupo. Através ou de um sensitivo ou de alguma pessoa, ou através de umas vigílias no campo, onde você provoca o contato e os ufos aparecem. Então, nós temos experiências muito interessantes nessa área. Eu lembro que um dos irmãos do Sisto Paswell, desse menino lá do Peru, que era o paranormal que recebia, ele se mudou para o Brasil na década de 80. E fundou aqui no Brasil uma filial do grupo que eles tinham. Eles batizaram o grupo deles lá no Peru de Grupo Rama. Que era o Amar de trás para frente. O termo Rama não tinha nada a ver com o Rama da Índia. Era também no som e tal. Grupo Rama. Quando ele veio aqui em São Paulo, ele fundou uma filial do Grupo Rama. Ele foi trabalhar na indústria filco. Ele era da parte de marketing, da coisa lá. E ele montou um grupo aqui no Brasil. E esse grupo dele, cara, chegou a ter 10 mil pessoas inscritas. Quando ele fazia palestras, ele carregava umas 300, 500 pessoas, até mil pessoas para assistir uma palestra desse cara. Era que nem o Trigueirinho. Lembra quando o Trigueirinho fazia palestra? Voltavam para teatros. Eu, naquela época, para botar 100 pessoas, era a coisa mais difícil do mundo. Esses caras eram muito famosos. E aí ele escreve um livro aqui no Brasil chamado Os Semeadores de Vida. Onde ele vai contar as experiências dele no Peru, os contatos que ele tinha, os contatos programados, que eles iam fazer vigia no campo e os ufos apareciam. Mas ele tinha mania de, nesse livro mesmo, ele escreve sobre os ETs confederados e não confederados. Os ETs bons e os ETs não bons. Aí pegou um dia. E ele fazia palestras, ele fez várias palestras no meu espaço. Eu tinha um espaço em São Paulo da década de 90. Em 90, eu tinha um espaço em São Paulo. E ele ia fazer várias palestras, ele lotava, não tinha nem por gente. E um dia depois que a gente terminou a palestra, foi um sábado à tarde, eu lembro. E depois nós chamamos o Pizza, né? Tava a esposa dele, tinha uma esposa bonita e tal, né? Tudo ali, comendo pizza, conversando e tal. E aí eu botei ele na parede. Falei, está aqui onde você tirou esse negócio? Isso aqui, ó. De ET do mal, não confederado. Eu não acredito que você tinha tido um contato com o ET. Eu ia ter que ter falado isso para você. Sabe? E aí eu comecei a questionar ele. Quando vocês jogaram contra a parede. Falei, ó, esse negócio não existe. Eu não sei de onde você tirou isso. Você não pode fazer isso. Isso é muito perigoso. Porque nós estamos preparando a humanidade para um grande contato. E você começa a colocar terrorismo na história. Inventar um novo demônio, né? Um demônio moderno. Agora, o demônio moderno é ET do mal, né? ET não confederado, é aquele draconiano, é aquele corintiano. ET corintiano é foda, né? Entendeu? Então, não pode. Realmente, essas pessoas, o que elas faziam? O nível de contato delas não era tão profundo assim. Porque o sensitive era o irmão. Não era ele. E aí, o que acontecia? O que acontecia? Esses caras começavam a copiar a ideia de outras pessoas. Para pôr no livro também. Não era ideia dele, que ele tinha contratado. Então, vinha da mídia. E vinha da ET do mal. E não é verdade, sabe? Eu passei a minha vida inteira estudando isso, vivendo isso. Para aprender que isso não existe. E aí, o que acontece? E aí, o que acontece?